E o Alim Presidente Prudente, a partir dessa semana, os horários das escolas municipais passam por alterações, que mudou a rotina de muitos pais e que estão reclamando e reclamando bastante. Segundo o município, a mudança segue uma determinação judicial. Logo de cara, o aviso. Horário de abertura dos portões após as 7 horas e 20 minutos. Nessa escola, as aulas passaram a começar 7h35, nessa outra, 5 minutos mais tarde. A mudança em 31 escolas de ensino fundamental da rede municipal em Prudente, afetou a rotina dos pais e dividiu opiniões. Dorme, acorda mais disposto, pra mim melhorou sim. Eu tinha que normalmente vir meia hora mais cedo por causa do trabalho, então esse horário pra mim ficou perfeito. Eu entro às 8 horas no serviço, eu tenho que vir correndo, deixar na escola pra sair correndo pra poder ir trabalhar. Se você não tem um carro, não tem uma outra forma de se locomover, é meio complicado. Ficou complicado, porque ela entra 7h35 e meu horário é 7h40 de entrar. Então, assim, eu tenho que fazer tudo bem correndo pra conseguir chegar no horário. Escolas que não mudaram o horário de entrada alteraram a saída, tanto no período da manhã quanto no da tarde. A Cristiana disse que foi prejudicada porque tem dois filhos, que estudam em locais diferentes e com horários diferentes. Eu tenho que buscar ele e tenho que levar ela mais cedo pra escola, porque eles acabam saindo no horário que não bate. Complicou bastante? Muito, muito mesmo. Até a gente se adaptar a essa nova rotina é complicado. Pra mim, era melhor do jeito anterior. Fora que eles estão perdendo um pouco de aula também, né? Um pouco de estudo, que eles poderiam estar aprendendo um pouco mais. A mudança, segundo a Secretaria de Educação, obedece uma lei federal que trata dos horários das aulas, que podem ser definidos pelas próprias escolas, em conjunto com professores e conselhos escolares. Inicialmente, pelas próximas semanas, ainda de acordo com a Seduc, será um período de avaliação. Nós teremos duas ou três semanas de teste aí, né? Então, começou ontem em algumas escolas. Algumas escolas não começaram ainda, preferiram começar na semana que vem ou no dia 5 de março. Então, haverá alguns ajustes, dependendo da demanda daquele bairro. A alteração espremeu em cerca de 30 minutos o tempo em que os estudantes permanecem nas escolas. Mas a coordenadora de educação afirmou que os alunos não serão prejudicados. A gente está acreditando muito na qualidade do ensino. Porque em que essa mudança incide? Em tempo maior de estudo e preparo do professor. Em tempo maior do professor analisar o desenvolvimento e aprendizagem de cada aluno.